Questão 19. Uma esfera de dimensões desprezíveis, sob a ação de um campo gravitacional constante, está inicialmente equilibrada na posição vertical para uma mola. A mola é ideal e se encontra com uma deformação X conforme ilustrado na figura 1. O sistema esfera-mola é posto em seguida a deslizar sobre uma superfície horizontal com velocidade constante conforme indicado na figura 2. Nessa situação, quando o ângulo de inclinação da mola é θ em relação à horizontal, sua deformação é y. Nessas condições, o coeficiente de atrito cinético entre a esfera e a superfície horizontal vale letra A, cosθ sobre x sobre y menos senθ, letra B, x sobre y, Vamos à questão 19, onde nós temos duas situações. A primeira é onde eu tenho o corpo em equilíbrio e ele está preso a uma mola no teto. Nessa situação, senhores, é bem simples, né? Nós temos o peso, como a mola está sendo puxada para baixo, deformando o X, você vai ter para cima a força elástica, que é uma força restauradora, né? Fazendo com que ele volte para a posição de equilíbrio. Nesse caso, a força elástica e o peso se anulam, logo, eles são exatamente o quê? Iguais, certo? Daí, eu tenho que peso é igual a mg e eu tenho que fel é igual a kx, certo, senhores? Eu vou deixar isso aí guardado para daqui a pouco. Agora, eu vou mexer na segunda situação, onde ele diz que há movimento, só que esse movimento é com velocidade constante. Pessoal, se a velocidade é constante, é porque a aceleração é igual a zero, ok? Logo, não existirá força resultante nessa segunda situação. Quais são as forças que atuam no corpo? As mesmas, né? Nós continuamos tendo o peso, só que agora eu estou puxando a mola para esse lado, né? E aí, ela deforma a Y. Logo, eu vou ter aqui uma força elástica. Ela está inclinada. Olha lá, vou chamá-la de felinha, né? Ao invés dela ser kx, ela vai ser ky agora, né? E, logicamente, se a direção do movimento é para a direita, e ele diz na questão, ele quer saber o coeficiente de atrito, né? Voltando novamente aí ao atrito, nós temos aqui uma força de atrito, que é a fat, né? Que nós temos que fazer com a força elástica, decompor, né? Temos que desenhar aqui o eixo. Não confunda, aqui é só o eixo Y. A deformação dela é que é Y. E aqui, o eixo X, correto? Então, nós vamos ter duas componentes. Vamos ter que desenhar essa componente. Essas são as sombrinhas, né? Nós temos a componente do eixo X, que está colado no ângulo. Então, essa aqui é P. P, não. É felinha, felinha, cosseno de teta. Enquanto a componente vertical, certo, gente? Vai ser felinha, seno de teta. Ok? Bom, com esses dois dados importantes, ainda tem mais uma força, né, senhores? Está faltando aí na questão, que é a normal, né? Lógico, a normal, ela é importantíssima, porque eu vou precisar dela para cálculo da fat, né? Para o cálculo da fat. Então, vamos lá. Se eu estou com um sistema com velocidade constante, a resultante é zero. Então, significa que felinha, cosseno de teta, é igual a fat. Lembrando que fel, nesse caso, é KY, que é a deformação da mola, vezes cosseno de teta. E fat, senhores, é mi vezes a normal. O coeficiente de atleta está aqui, que eu vou calcular ele, hein? Tá? Só estamos com um problema na questão. Está faltando a normal. Mas a normal é fácil calcular. Normal, senhores, olha aqui, ó. Isso aqui já está guardado aqui. Deixa aqui no cantinho. Eu vou ter que a normal mais felinha, seno de teta, é igual ao peso, né? Reparem que eu tenho normal e felinha, seno teta para cima e peso para baixo, ok? Logo, a normal é igual a MG menos KY seno de teta, ok? Bom, já está com quase tudo arrumado. Agora é só substituir a normal aqui, ó, né? Daí eu vou ter a substituição aqui na equação. Nós vamos ficar, então, com KY cosseno de teta é igual a mi vezes a normal. Lembrando que a normal é MG menos KY seno de teta, ok? Lembrando, senhores, que aqui na questão nós já temos que MG é KX e assim eu posso substituir aqui na minha equação. Reparem que agora eu vou ficar com a equação assim, ó. KY cosseno de teta é igual a mi que multiplica KX, que é MG, né? menos KY cosseno de teta, ok, senhores? Já posso fazer, então, senhores, um cortezinho aqui, ó. Reparem que todos os termos da minha equação tem K, certo? E eu já posso jogar isso, então, para o outro lado dividindo. Com isso eu vou ter que mi, olha aqui, ó, é igual a Y cosseno de teta sobre X menos Y seno, né, senhores? Eu coloquei cosseno ali, né? Na verdade, aqui é seno de teta. Então, aqui também é seno de teta, ok? Bom, eu posso agora, então, para arrumar mesmo, né, encontrar a nossa resposta, dividir por Y em cima e embaixo, né? Dividindo por Y em cima, eu vou ficar só com o cosseno de teta. E dividindo a parte de baixo por Y, eu fico com X sobre Y menos seno de teta. Certo, senhores? Lembrando que o que eu fiz agora foi dividir por Y em cima e dividir por Y embaixo. Acho isso, não altera o resultado da minha continha. Com isso, senhores, meu gabarito é a letra A. Um grande abraço e até a próxima, senhores.